O menor não pode ser o que queria ser Queria estudar na FNC Ser mais um engenheiro de progresso Atingir o inatingível do sucesso O menor não pode ser o que queria ser Queria estudar na FNC Ser mais um engenheiro de progresso Atingir o inatingível do sucesso Nascer crescer e morrer, essa é nossa trajetória O fim é sempre igual, pobreza não eleva a glória Ela vem de dentro do nosso coração Mais uma do menor, passando sua visão O menino mais velho, cuidando dos irmãos Há mais de oito meses não recebe uma pensão A mãe que trampa muito pede aumento pro patrão O menor não pode ser o que queria ser Queria estudar na FNC Ser mais um engenheiro de progresso Atingir o inatingível do sucesso O menor não pode ser o que queria ser Queria estudar na FNC Ser mais um engenheiro de progresso Atingir o inatingível do sucesso Já está me consumindo e deixando fraco Refém do próprio sonho Meu coração são cacos Mais alto que meu ego A falta do sorriso A falta do sorriso Tô cada vez mais cego O menor não pode ser o que queria ser Queria estudar na FNC Ser mais um engenheiro de progresso Atingir o inatingível do sucesso O menor não pode ser o que queria ser Queria estudar na FNC Ser mais um engenheiro de progresso Atingir o inatingível do sucesso DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas